Gosto quando o teu olhar Quero te ver dentro do meu Vem a poupilada, relaxa No segundo ela relaxa Meu amor é seu Quero ouvir você Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Se ouviu O puro meu Que eu passei para Tô tudo especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Com algo assim De amar é o bem que apaga Qual que é mais Gosto quando o teu amor Vem passear no meu corpo Atrevi na minha sangue Minha tiça, minha raia Vem beijando quase louco Gosto quando o teu olhar Quero te ver dentro do meu Nem a poupilada, relaxa Nem a poupilada, relaxa Meu amor é seu Quero ouvir Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Tirou de mim O puro meu Que eu tô até para Lançar Pro mundo especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Se amar é o bem que apaga Qual que é mais Ei! Eu vou te ver dentro do meu Eu vou te ver dentro do meu Eu vou te ver dentro do meu